Música Bom, boas, pessoal, daqui é o Frogflor e sejam muito bem vindos a mais um League of Legends. Estamos aqui com um pássaro hoje. Hoje vamos ganhar os pardais, estás a ver? O que é isto aqui, meu? O que é isto aqui, meu? Ah, é um tentáculo. Parece que era um erro, meu, não se vinha o tentáculo. Estamos aqui hoje com a Sra. Anivia, o Sr. Pardal, hein? A Sra. Pardal, porque é uma senhora, é uma senhora. Temos aqui uma time muito fixe e eles também têm uma time muito fixe. Mas vamos começar pela minha. Tenho uma gente com uma ADC, tenho... O que é que é o ADC? É a Queen? Ah! Temos uma gente com a ADC, temos uma Queen na jungle, temos uma Anivia, como disse, no support. Temos uma Makali no mid e temos uma Ilaoi no top. Neste time deles temos um Bardi, suporte macho, ADC, um Shaq na jungle, que vai dificultar muito a vida ao pessoal. Um Gnar no top e um Vel'Kuz, um Vel'Kuz no mid. Next level shit. Oi? Queen na jungle, nunca tinha visto. Primeira vez. A minha primeira vez, é agora. Comecei pelo quê? Mas acho que vesti mal. Devia ter... Toma! Toma! Não, estás-me a fazer dano ao meu ADC? Ah tão meu! Estás-te a passar ou quê? Até rimou! Ai! Ai! Esta semana tem sido mais ADC, acho que... Mas por acaso tenho tido... Os gajos... Fujam para cada lado! Por acaso esta semana tenho curtido mais os... Da cá... Também... O Pardal também dá meu! O Pardal... 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 Já tenho um E? O E ao menos nunca falhas. Ah, és sempre a fazer aquele dano ao princípio. Toma! Toma! Menina, olha lá a tua vida. Pois pois, mete a brincar mete. Pode decidir ele ter muita vida, e tu não. O problema disto é o Chaco... O Chaco... Só stunts. Menina, estás um bocado lenta. Não sei se estás a ver, mas... Estás um bocado lenta. Há nível muito bacana, mas o bar do outro lado vai dificultar a vida. Toma! Menina, tenho-lhe acertado! Só fazer Araste, mas tu... Das... Dead my mark. E aí, meu... Toma! Já temos a parede, é bom por causa do Chaco... Ué? Ué? Foi à conta? Toma! Estes stunts... Tem que guardar mana. Ele tem muita mana. E eu não tenho mana. Aqui por causa nem tenho mana para usar a parede. E o problema é que é do Chaco do outro lado. Se eu não meto ali um horde ou ela mete um horde... Thank God! Toma! Estou mesmo a ver o Chaco aparecer aí, do nada. Estão, meu! Oh meu, a sério! Que do diabo, meu? O que estás a fazer, meu? Ai, já tu vê que tenho um nabo. Já tu vê que tem um nabo. Está quieta, menina. Está quieta. Tenho um nabo meu! Tenho aqui um nabo! Toma! Eu sonho de erros. Jesus! Aquela tá um pintelho! Eu tenho que ir à base também. Tenho que me aguentar, não é? Ainda estou a ver que tenho que me aguentar. Ainda me mato. A sorte é que a nívea tem aquele passivo dela. Onde é que tu vens? Estás bem aí? Ai a tanta menina! Sou um buecho! Sou um buecho! Vou fazer a parede ou faço uma skill. Vou fazer a parede. Vou fazer a parede. Vou fazer a parede que ela assim não passa. Beijo, beijo, beijo! Ganda tá tique! Ganda tá tique! Toma! Que dano que isto está a fazer, meu? Acho que vou melhorar antes, ué! Mas o que faz mais dano? O problema é que podes falhar muito o quê? A ver se uma ADC começa... Ai que bonito! Ai que bonito o pardalho! A ver se uma ADC começa a fazer alguma coisa de jeito. Eu também tenho que começar a fazer. O bar dá muito stand, dá muita coisa. Foi à conta. Ainda por cima dá logo stand naquela linha toda, meu. O que é aquilo, meu? O que é bom do ultimate à nível também é que estás sempre a mandar ultimates. Enquanto tiveres mana, ultimate por cima. Olha para ali, a sério. O que é que esta gaja está a fazer, meu? Estou-me quase a passar, meu. Oh meu deus, meu deus. Ele vai morrer. Mal acho que tiver o ult... Morre. Toma! Ué? 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 Parece que ela tem mais alcance que eu. Ih, acertou ainda mesmo. Ah! A vaca não se mexeu. Toma! Toma! Conta! Ué? Ah! Com o vielen jogadores? Seja sem uma luz. F registro a entrada. Em casa também está quase a 6. Eu sei que... Falhei. Sério, sério, sério. Vamos tentar apurar a frente. Se não... Porque eu não morro. Eu não morro. Agora ela morre. Está quieto. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ela estava-me a tentar fazer arraste. Ai, ai. Ai, ai. E agora? É, passou um beijo. Deus... Deus, Deus, Deus. Não, 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 não. Toma. Toma. Não, não. Vai a ela. Oh, a sério, falhei. Não, não. A sério, meu. Que nabo. Já perdeu a vida toda e ainda agora aqui chegou. Que nabo, não. Fua. Quem é que me apareceu um nabo? Eu tenho que ir à base. Não aparece o shock e mata-me. Se eu não estiver já para aí? Tem words? Não há muito brincadeira. Tive feito essa corrupção antes. Queen, não vens aqui fazer nada. A Queen vem aqui abaixo. Mas não vem aqui. A Queen foi salvado. A A'sha foi salvado. Falhou Falhou Ai ainda não tem ultimate meu, fogo a sério, tanto tempo E mandavas logo ultimate A venta de vento, encontrei-te Vai aparecer o Shaq, de certeza, o Shaq ainda não vem cá abaixo Olha para aqui, é sério, ai que eu estou ria-me matando Ah, mandei-lhe ultimate Oh meu deus, ai Jesus É um teu ultimate Já usou? Eu sou oi Eu sou oi Eu sou oi Eu sou oi Vai vai Ai, dá-me assiste Dá-me assiste Dá-me assiste Dá-me assiste Que mal chegar Eu sou oi Já não tenho mano E não morri ainda Ah, não morri ainda Ah, não morri ainda Menina sai daí anda Vai mandar uma seta dos cornes, queres ver? Que muda Que muda vai ter essa venda Não Não Deixa-me lá E para aqui A cela mandar a seta Mas dá-me sempre aqui os fones, meu Não Há que ali está a dizer Wow That stun O que é que queres, meu É prós Tem que ir só prós Comprei awards Mas com um pro Não, estou a jogar com muita calminha Há dias que andei a jogar Tipo, não sei É do PC, dá-me Eu vou me desculpar com o PC A culpa é do PC Os breaks e tal É por isso que eu jogo pior Se não É sempre a mamar É sempre a me malhar É sempre a me malhar É sempre a me malhar Bora, bora Anivia Oni Power Anivia faz-me dano Anivia late game Late game Late game Aaaaah Como é que ele não lhe acertou? Que nem eu achei Não é que nem eu achei Sabe quanto é que isto faz dano? Faz-te um dano? Ai, é dano Faz muito Faz muito dano Ah tá É que já fostes Olha aí Olho o Chaco 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 Anivia Oi, oi, oi Ah, foge Panuco Vai, oi Veio o Chaco Veio o Chaco Veio o Chaco Um milho de linhas que eu te dar Pô, nunca veio atrás de mim, meu Veio o Chaco Continua aí Não consegui, falhei Falhou Ia, conseguiu-me na mesma Agora veio o Chaco Ah, fugaz Paz, 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 paz Deiro Rampagem Estou perdendo Vai vai, ele não tem mana Vai 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 vai. Ele não tem mana Vai vai Nós somos todos conectados. Eu sou o líder da primeira. Eu sou uma ativa. Que tu faz dano? Oi 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 oi. Está a haver fight. Deixa-me o ir ajudar. Agora não posso morrer. Toma a sun. Desliga, desliga. Estão sem dúvida, mas agora? Estão no cais? Não sei do que aconteceu. Estão no cais? 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 Estão no cais. Estão no cais? Desculpa! Desculpa! Já não faz o dragão? Vai lá fazer o dragão! Não aguenta! Vem a Queen! 3-0, meu! 3-0 suportes! Por que eu vou citar aquilo? Toma! Isto é o resto da man... Quer dizer, eu também tenho o... O blublu! É fixe o dragão, meu! A sério! A sério! Deixa-me lá ir embora! Tenho melhor score que o ADC, certo? Ai não! O ADC está 7-0, meu! Ai, meu! Grande suporte! Grande suporte à Nibia! Grande suporte à Nibia! Estava nada à espera agora! Não está nada! Bora, bora a Nibia! Eu disse que ia comprar o Wards, mas ainda não é agora! Isto é mesmo que continua... Eu digo que se continuar assim eles... Acho que sim! Fazem-se o Arento! Oi, oi! Vai-te mandar stun! Sai! Vais morrer! E ele fez boia da dano! Boia de repente! Boia de repente! Boia de repente! Eu não tenho 7 computadores, tamo a merda! Tenho espaço? Algo de repente! 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 Ah! Acertei-me! Ah! O inimigo foi destruído O inimigo foi destruído O inimigo foi destruído Que dano Que dano, moço Enchei? Chega-lhe? Não? Não tens ultimate ainda? Falhou Ai, estou quase morto Estou aqui estou, olha aqui eu Oh, falhoste Não tens muito Apenas com ele Não tens muita resistência É, não meu Deus Eu sou, não sei Apenas com ele O inimigo foi destruído O inimigo foi destruído O inimigo estava em uma nova 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 Não tem nenhum O inimigo foi destruído O inimigo foi destruído Não tem nenhum Não, 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 não ganhos a faca, não. Ai, era o falso, meu, afinal, ai, eu pensava que ainda, ai, já corrigiram isso, meu, antes dava para ver o chaco, ai, é que nada, antes, quando tinha o red buff dava para saber qual era o verdadeiro, já corrigiram isso, fô, e eu assim à espera, ai. Não, agora vou fazer words. Eiii, que mal, que mal, que mal, eu pensava que aquele que era o verdadeiro fui-me-me suicidar. Já morreu também, já morreu ali, ali. Bora, bora. Jogais, vai ali. Vai, vai. Que speed, esquece lá isso. Ai, enchei nele. Oi? O gajo não se foi embora. Tem quem vai ajudar a mulher. Oh, quase ficava com ele morto. Mas onde é que gajo foi? Ai, é bem que ele está me fazendo um dano. O gajo foi. O gajo desaparece, meu. Algo que a energia se estivesse. Como? Deu o break? Deu o break nela, deu o break. Eu vou ser livre. Eu não sou a primeira. Não, não. Ai, tontos. Oi, tontos. Eu estou com uma ADC, não sei se é para continuar aqui. Ai, vem o velho pux. Mas... Deve, só... Ai, só Stange. Ai, a bã. Não está a fazer dano nenhum, gajo. Ultimates? Não? Ih, vai. Tá certo. Tchau, shirt. Desliga. Liga, desliga. Onde é que o gajo foi? A sério, mano? Onde é que o gajo foi? Onde é que o gajo foi? Deixa eu andar cá. Vai, vai. Já saiu. Já tá. Já fui. Passou as vés, meu. Passou as vés. Ih, que língua que aquilo tem, meu Deus. Ih, ih, ih. Ih, ih. Pum. Aquilo se liga ao Ultimates. Tá-se cagado. Tá-se cagado. É que tá-se mesmo cagado. Tá-se-tá-se. 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 Tá-se cagado. Tá-se cagado. Tchau. Tchau. Vai, vai! Ai, ai, vai! Ai, ai, vai! Ai, ai, vai! Acho que eu sou um ramo até tem, mano. Toma! Deu! Só tentáculos, mano. Vai dar uma volta, certeza. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Não! Não! Ninguém pode! Não! Que morro, meu! Aaaaaah! Que morro! Ai, ai! Que morro! Algo antigo! Algo antigo! Algo antigo! Ela vai o gajo! Que morro! Aaaaaaaah! Ai, ai, agai! Que jokes! Que jokes que o gajo fez ali. Isto está a correr mal agora! Bastava muito a correr mal agora. Não preciso comprar words. Antes de ir só a brincar. Vou comprar agora. Vou fazer uma parte dos words. Uma parte. Não foi toda. Uma parte só. Tools. Também não queres escrever signo de som, não é? Ui, está tudo a morrer. Estão. Estão. Estava a ver. Tinhas aparecido. Está tudo a morrer. Ainda vamos perder a pala disso. Estamos tão bem. Tão bem então. Tão bem então. Tão bem então. Vai, vai. Tu ir. Tu ir. Tu ir. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Olha a torre. Um milhares de vidas. Ei, menina. Mas tu não olhas para a frente. Ai, aban. Ai, que dano. Não. Toma. Toma. Já fui. Já tem a curse. Já tem a curse. Meu Deus. Hehehe. Uuu. A minha parede é um assist. Ah foi tudo. Ohhhh Memo nos baixos Memo nos baixos Memo nos baixos Que é que eu estou a fazer? Vou morrer ainda Toma Já foram Já foram Já foram Já foram Já foram Olha lá Olha lá Já tem os fones seguintes Olha o Shaku vem ai né O Shaku já sepanou O Shaku já ai está Oi 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 Ai ai Já fui Ai ai O Camilo Tinha que arrastou não mesmo Olha ai Olha ai O que? Oi Panuco Deixa ela fugir se não Não Ainda vai dar muro Adeus Adeus Nanã Estejam quietos Ai é bem Passou um ultimate da jeans Acabei só Acabei só Vai vai Já foi Já foi Já foi Uuuu Jeans O que? É o verdadeiro Aquilo é o verdadeiro Queres apostar? O gajo está-se a fazer? É porv Pronto Afinal não O que fazer é isso? Muito bom Muito bom É isso É isso É isso É isso Falhastos E aí menino Anda lá anda lá anda lá Eu canco Agora cancas tu Pois, pois, pois Can caiu, can caiu Já surrender Uuuh Outra vez surrender Meu bem Só surrender Ninguém aguenta Ninguém aguenta com o frog forming Ninguém aguenta com o frog forming Quê? Bem, espetinhos Estão à nível Overpower, não é? Oh, espetáculo Estou a olhar para o Victor Estou apaixonado agora pelo Victor Não estou a olhar para vocês Mas pronto Puta-lá aqui da vídeo Se gostaste Comenta aí o que é que és ver no próximo episódio E já sabes, não é? Fica lá, Fortinho Aaaaaaah Estão a fazer a voce Fortinho Aaaaaah Há nível muito bacana, mas o bar do outro lado vai dificultar a vida. Nino, eu tenho lhe acertado, é só fazer araste, mas tu dá-se... Dead my mark. Toma! Temos a parede, é bom por causa do Shack. Ué, ué, fui à conta. Toma! Estes estandozinhos sempre... Tem que guardar mana. Ele tem muita mana e eu não tenho mana. Aqui por causa nem tenho mana para usar a parede. E o problema é que é do Shack do outro lado. Se eu não mete ali um horde ou ela mete um horde... Thank God! Toma! Estou mesmo a ver o Shack aparecer aí do nada. Estão, meu! Oh meu, a sério! What the fuck, meu? O que estás a fazer, meu? Oh, e já estou a ver que tenho um nabo. Já estou a ver que tenho um nabo. Está quieta, menino. Está quieta. Ai! Pessoal, daqui é o Frogflor e sejam muito bem vindos a mais um League of Legends. Estamos aqui com um pássaro hoje. Hoje vamos ganhar os pardais. Estás a ver? O que é isto aqui, meu? O que é isto aqui, meu? Está aqui um... Ah, é um tentáculo. Pensava que era um erro, meu. Não sabia o tentáculo. Estamos aqui hoje com a senhora Anivia. O senhor Pardal, hein? A senhora Pardal, porque é uma senhora. É uma senhora. Mas, portanto, temos aqui uma team muito fixe e eles também têm uma team muito fixe. Mas vamos começar pela minha. Tenho uma gente com uma ADC. Tenho... O que é que é o ADC? É a Queen? Ah! Temos uma gente com um ADC. Temos uma Queen na jungle. Temos uma Anivia, como disse, no support. Temos uma Makali no mid. E temos uma Ilaoi no top. Nesse time deles temos um Bard, suporte, uma ADC. Um Shaq na jungle que vai dificultar muito a vida ao pessoal. Um Gnar no top e um Vel'Kuz no mid. Next level shit. Oi, Oi. Queen na jungle. Nunca tinha visto. Primeira vez. A minha primeira vez. É agora. Comecei pelo o quê? Mas acho que estima. Alvia ter... Toma. Toma. Não, estás-me a fazer dando o meu ADC? Ah, tão meu. Estás-te a passar? O quê? Te arrimou. Ai. Ai. Esta semana tem sido mais ADCs que... Mas, por acaso, tenho que ter... Os gajos... Fujam para cada lado! No caso, esta semana tenho curtido mais os... Da cá... Também... O Pardal também dá, meu. O Pardal... O... O... É, ao menos nunca falhas. Ah, acho sempre a fazer aquele dano ao princípio. Toma. Toma. Sei que vou ter uma parede especialmente... Minha, olha lá a tua vida. Pois, pois. Mete a brincar, mete. Vai decidir ele a ter muita vida, e tu não. O problema disto é o Shaku, meu. Shaku, mm. Sou Stunts. Nina está-as um bocado lenta, não sei se estás a ver, mas... Estás um bocado lenta. Sério! Tenho um nabe, meu. Tenho aqui um nabe. Toma. Foi hoje. Jesus! Que ela tá um pintelho! E eu tenho que ir à base também. Tenho que me aguentar, né? Ainda estou a ver que tenho que me aguentar. Ainda me mato. A sorte é que a Nivea tem aquele passivo dela. Onde é que tu vens? Desce. Estás bem aí? Ai, é tanta menina, meu. São buecho. São buecho. Vou fazer a parede, ou faço uma skill. Vou fazer a parede. Vou fazer a parede cala, assim não passa. Beijo, beijo, beijo. Ganda tático. Ganda tático. Toma. Que dano que isto está a fazer, meu? Acho que vou melhorar antes, ué. Mas o que faz mais dano? O problema é que podes falhar muito o quê? A ver se o Moad e assim comece... Ai, que bonito. Ai, que bonito o pardalho. A ver se o Moad e assim comece a fazer alguma coisa de jeito. Eu também tenho que começar a fazer. O bar dá muito stand, dá muita coisa. Foi à conta. Ainda por cima dá logo stand naquela linha toda, meu. O que é aquilo, meu? Ai, a nível. O que é bom do ultimate a nível também é que estás sempre a mandar ultimate. Enquanto tiveres mana, ultimate por cima. Olha para ali. A sério. O que é que esta gaja está a fazer, meu? Estou-me quase a passar, meu. Oh, meu Deus. Meu Deus. Ele vai morrer. Mal acho que tiver o ult. Morre. Toma. Ué. 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 Parece que ela tem mais alcance que eu. Ih, acertou ainda mesmo. Ah. A vaca não se mexeu. Toma. Toma. Pronto, tinha que ser. Já sabiam. Ué. Ué. Ainda preciso matar o Queen, meu fogo. É sério. Eu darei... Isto vai dar... Luz.